Mais da metade dos brasileiros tem alguma dívida, é o que revela uma pesquisa da Federação Nacional do Comércio. E a crise econômica é o principal motivo que leva as famílias a optarem pelo crédito no momento da compra. Mas atenção, é preciso ficar de olho nas contas para não estourar o orçamento. Difícil quem não tem uma continha para pagar. Uma parcela de uma roupa, um presente que decidiu por impulso ou o carnê de financiamento. Uma pesquisa da Federação Nacional do Comércio mostra que 59% dos brasileiros tem alguma dívida. A Gislaine já fez parte desse grupo. Adorava uma comprinha parcelada. Mas antes de se enrolar nas contas, decidiu mudar. E eu fui trabalhando em mim aquela ansiedade de querer gastar. Eu fui trabalhando isso em mim. Porque eu sou uma pessoa só, não preciso de muitos sapatos. Eu preciso do necessário para o meu dia a dia. Na família dela, a regra é pagar à vista. Nem que seja preciso esperar um pouco mais para juntar o valor necessário. A gente só usa o débito. Quando a gente tem o dinheiro, a gente já vai e compra e já paga no débito. A gente não compra no crédito. E é justamente o cartão de crédito um dos responsáveis pelo endividamento do brasileiro, segundo a pesquisa. Ao lado do cheque predatado e do cheque especial, empréstimos pessoais e financiamento e seguro de veículos. O cartão de crédito é o crédito mais acessível. Então, com uma queda na renda ou uma dificuldade em um período específico, a pessoa acaba consumindo no cartão. Mas aí não tem um controle do que vai vencer no próximo mês. É um dos juros mais elevados do mundo, o cartão de crédito brasileiro. Então, acaba realmente virando uma bola de neve. A economista diz que o alto número de brasileiros endividados ainda é reflexo da crise econômica do país. Força, no entanto, que não há nada de errado em ter dívida. O problema é dar um passo maior que a pena e depois não conseguir pagar. O ideal é colocar todos os gastos do mês na ponta do lápis e sempre deixar uma pequena folga no salário para alguma emergência. E ensinar os pequenos em casa sobre a economia financeira. Eu costumo guardar. Mas se você quer comprar alguma coisa e essa coisa é mais cara do que o dinheiro que você tem, e aí, o que você faz? Aí eu continuo guardando.